2h06, agora eu quero matéria, eu quero matéria e o telespectador, você tá na frente da televisão, também quer matéria, não é isso meu compadre? Uma mulher tenta matar a ex-companheira pela segunda vez, segunda vez? Em Canidé do São Francisco. Olho no olho, bronca na tela. Na cidade de Canidé do São Francisco, duas mulheres tiveram uma relação muito conflituosa. Elas conviveram por alguns meses em uma casa na Avenida Paulo Afonso, no bairro Trevo. Mas brigavam pela manhã, tarde, noite e se bebessem, aí brigava toda hora. Na rua, dentro de casa, era uma relação insustentável. Até que um determinado dia, uma delas, usando uma faca de serra, partiu pra cima da outra para matar. A polícia foi acionada. As duas foram levadas, uma para o hospital, a outra para a delegacia. E aí foi feito um termo circunstanciado e ela passou a usar tornozeleira e não podia se aproximar da ex-companheira. Naquela altura, já era ex-companheira. Mas ontem, ela, a agressora, apareceu na casa da vítima. Ela tinha rompido a tornozeleira e apareceu lá fazendo jura de amor, que queria reatar. A outra disse, não, não confio mais em você. E aí, a agressora sacou uma faca e disse, eu vim terminar o serviço que não terminei e partiu pra cima pra matar a mulher. Os vizinhos chamaram uma polícia. A polícia militar imediatamente compareceu ao local e levou as duas para a delegacia. Resultado da história é que a agressora ficou presa, pois ela cometeu o crime de tentativa de homicídio e ainda por cima rompeu o lacre da tornozeleira eletrônica que estava usando. Agora, ela vai ficar por um bom tempo afastada daquela que ela faz jura de amor, mas quer matar. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães. Só pode ser amor bandido, né, Douglas Magalhães?